Tô descendo esse rio E a minha carne voa Não fujo do desafio Que cada minha pessoa Deixei que as águas me bevem Mas quando é preciso eu remo E logo acalme a coragem Nas tempestades que eu tento Ah, que lindo amor O amigo chegou trazendo a paz Ah, que lindo amor Não há mais tempo que seja capaz Que tem certeza e emo Ha, que mediante faça E tem certeza e emo Que pensa em certeza No graça de vidas E é certeza e emo Eu amo a minha canoa, eu não fujo do desafio Que cabe a minha pessoa, deixo que as águas me bebem Mas quando é preciso morremo, invoco a calma e a coragem Nas tempestades que enfrento, ah, que lindo é o amor O amigo chegou, trazendo eu a paz, ah, que lindo é o amor